Que nem os heróis da TV Sonhei essa noite acordado no quarto Trancado, era tipo uma da manhã Você não me aquecia, mas eu te sentia Como se fosse um cobertor de lã Então cê me dava um acapa Falava que eu podia voar Eu sozinho no céu não sou nada Eu só vou se eu puder te levar Por cima do mar, vamos pra África Acabar com a fome na mágica A gente passa em Israel Transformamos armas em papel Papai do céu, que me ilumina Vou pra guerra só pra essa menina Que ela disse que eu dei a rotina E eu piro nessa adrenalina Oh, quem me dera eu poder voar Eu juro que eu levava você Oh, quem me dera eu poder voar Que nem os heróis da TV Oh, quem me dera eu poder voar Eu juro que eu levava você Oh, quem me dera eu poder voar Que nem os heróis da TV Oh, quem me dera eu poder voar 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 Eu juro que eu levava você Quem me dera eu poder voar Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Pique jogado caro, com jeito de malandro O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Respeita caralho O meu sucesso é consequência, mérito de quem trampa Ouro pra nós é lixo, falência pros pilantra Hoje o progresso canta, tipo o vocal dos house A vida em time-lapse, eu querendo uma pausa É que não dá pra ser covarde, o mundo é agressivo Cautela de criança pra brincar de morto e vivo Que moleque exibido Rosário que nem mágica, de quem tá dormindo É o crime, é pau na máquina, não é nada O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Respeita caralho Trouxe um pouco de adrenalina Made em favela Vilão de novela pela rua Quem sabe é Deus que me ilumina Que a inveja é cobra cega O peso de ser simples no mundo de vaidade O sorriso é a medalha de quem pereceu Que quando menos esperou o sol apareceu E aquele clima chuvoso desapareceu Fiz da minha vida uma história que o autor sou eu O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Respeita caralho Respeita caralho Respeita caralho Eu tenho um plano Compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Pique jogado caro Com jeito de malandro Que malandro De malandro De malandro de malandro cansei de ver só os moleque tem Tava no quarto pensando sozinho Com a cabeça quase para enlouquecer Mas só agora que eu entendi Que eu posso ser quem eu quiser De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Tripulação, portas em automático De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Meu nome na televisão O Gria e o Hip Hop é a música mais tocada nas raízes de todo o país Somos de classe baixa, atinge sucesso nacional Meu nome na televisão Dizer que eu sou o melhor Agora é bem mais fácil me entender E até escutar o meu trabalho Fiz por alguns que fez por merecer Sou eu que faço o meu salário Não vim do luxo, a minha mente é fértil E já tão dizendo que eu tô louco Não precisei fazer ensino médio Pra perceber que mereço bem mais que um pouco Cobertura na barra, hoje tem show no Rio Certeza que é bagunça lá no camarim Essas mina é mamarra Mas depois que viu Vira o que galã? O Gria e o Hip Hop é a música mais tocada nas raízes de todo o país Meu nome na televisão Dizer que eu sou o melhor De vez em quando matando os meus medos E dez leões por dia a gente enfrenta Já tem dois anos que eu não durmo cedo A voz da liberdade me atormenta Mesma rotina, outro aeroporto Meu pai orgulhoso e a família bem Corri pelas moedas quando era mais novo Agora eu só quero as notas de cem Olhava carro quando era moleque